Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, boa noite para todos que estão no Brasil, que estão ao redor do mundo. Aqui é o Carlos Siqueira. Eu sou a pessoa que organiza esse MVP Office Hours em português. E para quem não me conhece, eu tenho dois anos de experiência com o Salesforce. Tenho um pouco mais de 20 anos de experiência no mercado de TI, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu moro na Flórida. E estou na luta aí. Estou aí com cinco certificações. E esse programa MVP Office Hours é uma coisa organizada pelos MVPs, não é uma coisa patrocinada pela Salesforce. É o espírito de Johanna, a gente se ajudando. Não necessariamente significa que quem todo mundo que fala é MVP. MVP é uma coisa à parte, mas é um lugar que todo mundo se ajuda. Então, não tem pergunta difícil, não tem pergunta fácil. E todo mundo tenta se ajudar aí. Então, as regras básicas, quem tem uma pergunta a fazer, você ou levanta a mão aqui no chat ou você coloca no chat a sua pergunta e a gente tenta responder. Se não conseguir responder, a gente coloca na agenda. Vocês não conseguem ver aqui o slide? Sim. Ricardo, consegue ver o slide? Consigo, sim. Então, tudo bem. Então, a gente, como eu disse, a gente tenta resolver, responder as questões. As questões que não, tudo que é discutido, esse evento está sendo gravado, para depois a gente compartilhar no grupo MVP Office Hours português, da comunidade Trailblazer. Eu coloco também no Twitter do MVP Office Hours em português e, ainda mais importante, no YouTube. Ou seja, as pessoas que não têm a chance de participar do evento, elas podem depois ver. E não somente isso, tudo que é discutido fica gravado, mas a gente também coloca aqui esse slide que vocês estão vendo, um slide de um PowerPoint. Então, tudo que se discute, a gente vai, escreve aqui, coloca, faz uma agenda, para que depois as pessoas possam rever o que foi discutido. Beleza? Beleza. Então, por exemplo, como eu já disse aqui, os nossos eventos, o nosso calendário aqui, esses links aqui, todos os eventos da Salesforce. Isso são os eventos que a Salesforce organiza. Então, aqui dentro, embaixo da tela, eu vou falar de outros eventos. Esse segundo link são os links relacionados ao Customer Success. São eventos que o grupo Customer Success da Salesforce organiza para ajudar as pessoas em áreas específicas, seja em sales, seja em services, seja em marketing. E é legal vocês darem uma olhada nesse link. E o terceiro é os eventos Dreaming, como dizem parênteses, da comunidade. Ou seja, são os eventos que são organizados, patronizados, patrocinados pelos usuários, pessoas como eu e vocês. A Salesforce manda a gente para o evento, mas a parte financeira, a parte de organização toda, ela é feita pelos usuários. Então, ontem, hoje está começando um em Denver, que é o Daydreaming. Começou, eu diria ontem, começou também o chamado Down Under Dreaming, que é em Sydney, na Austrália. Hoje, começando também em Denver, dois ao mesmo tempo, que é o Women in Tech. Próximo mês é o Forthland, que é em Portland, no Oregon. Em novembro, vamos ter o primeiro, que vai ser a inauguração do primeiro na Flórida. Eu espero que o Alexandre aí possa comparecer, que vai ser aí em Orlando. É uma quinta, uma sexta-feira. Vamos forçar a barra para que o Mr. CTO e o Ricardo Rosário possam comparecer também, num desses. Dia 15 tem o French Tour Dreaming. Começou hoje as inscrições. Eu fui convidado, em junho, eu fui convidado a participar. Vamos ver se eles ajudarem. Eu vou estar lá nesse French Tour Dreaming, em Paris, em novembro. French Touch, né? French Touch. É, French Touch Dreaming, em Paris. 16 de novembro, tem o primeiro também, que vai ser, que não existe ainda, chamado Northeast Dreaming, em Manchester, no norte dos Estados Unidos, Northeast, né? Quase no Canadá. É um evento legal. E o último que eu tenho aqui, nota, é o chamado Indian Dreaming, que também é grande, muito grande. E eu fui convidado para um evento desses. Eu não sei se eu vou ser convidado para esse. Se eu for e der para compartilhar, eu vou. Por último, está aqui uma interrogação grande, chamada Brasil. 500 questões aí. Então, eu jogo a peteca para a mão do Ricardo Rosário, que é o CTO de um parceiro brasileiro, e que seria interessante tentar organizar um evento desse no Brasil. Eu até sugeri o nome Força Brasil, tá? Então, Ricardo, o que você acha de ter um evento desse no Brasil? Então, seria fantástico. A gente precisa fomentar a comunidade brasileira. Eu acho que está tendo várias iniciativas interessantes aí, mas eu acho que precisa de um esforço muito grande dentro do SUSSAS. Existe uma dificuldade, eu acho, cultural brasileira de utilizar o SUSSAS para buscar dúvida, para ajudar no dia a dia, criar essa comunidade primeiro no SUSSAS e depois ramificar dentro do país com eventos desse tipo. Eu acho que a gente tem que dar alguns passos aqui no Brasil e depois ir para um Dreaming. É o que eu falei, eu não estou no Brasil, então, nem eu, nem o Alexandre, então, é aquela história, a gente sabe, a gente tem família, conversa, mas não é o mesmo dia, a realidade para a gente é um pouco diferente. Então, fica difícil, eu, pelo menos eu colocando eu, fica meio difícil eu dizer quais são os tipos de dificuldades que você encontra no Brasil, tá? Porque eu não estou aí, não sei qual a estrutura. Agora, tem aqueles aspectos culturais que a gente sabe, não é nem pichar o Brasil, elogiar, tem os aspectos culturais. Agora, é o teu negócio, tem que fazer, cara. Tem que fazer. Tem que começar a fazer, eu acho que tem iniciativas voas, se o pessoal de São Paulo fazendo aí já é um começo. Mas é, mas tem que fazer, porque se você, você veja bem, tem um chamado Punta Dream que acontece no início do ano. Se o pessoal do Uruguai, cara, que é um país super pequeno, com uma presença de seus forços bem pequena, consegue fazer, e o pessoal vai, em geral, várias pessoas daqui dos Estados Unidos vão, vai gente da Europa, por que não o Brasil? Sabe? Isso é uma coisa que eu realmente não consigo entender. Eu já tentei colocar, eu já tentei falar com o próprio, com o pessoal que eu vejo aí na comunidade, né? Sucesso português, pessoal de São Paulo. E, sabe, eu acho que tem que ser por aí, tem que se iniciar, porque eu acho que fora dos Estados Unidos, o Brasil é um dos mercados maiores, e tem, sabe, e tem que ter viva voz nisso aí, né? O pessoal tem que se envolver, tem que fazer alguma coisa. Isso é verdade, isso já é um começo, cara. O que você está fazendo, fomentando, também eu acho super bacana. E cutucar todo mundo. Acho que é importante cutucar todo mundo, essa comunidade ir se agitando para formar isso. Porque aí nos Estados Unidos, isso tem ajuda do Seus Force? Tem, mas não é o Seus Force que faz isso acontecer, e sim a comunidade, entendeu? Sim, mas a ajuda que existe do Seus Force é o seguinte, você vai ter um evento, vai, a Seus Force vai e manda flyers, né? Aquelas flyers. Sim, sim, mas eu não quero dizer que não é fomentado. A ideia, aquela emoção de, pô, vamos reunir, vamos agrupar o pessoal, vamos discutir. Eu acho que o brasileiro, ele não tem essa união, entendeu? É, não, isso aí com certeza, isso aí com certeza, porque, haja visto, você veja bem, você veja bem, você tem a comunidade lá, sucesso português, tá? Uma pessoa vai lá e coloca uma pergunta, tá? Quantas pessoas vão e respondem? Pois é, são poucas. É, sabe, são poucas, né? O pessoal não vai e não responde. E olha que tem gente, cara, e tem gente que trabalha com o negócio. Então, o que acontece? Eu converso com gente na comunidade, eu converso com gente, pô, no LinkedIn, no Twitter, sabe? Eu converso assim com, sabe? E não tem hora. Vocês dois me conhecem, quem me conhece sabe que não tem hora. Mandou a mensagem, eu tô ali, 24 por 7. Só o que acontece? A percepção que eu tenho a nível de Brasil é que é o seguinte, é o pessoal esconde o leite, tá? O pessoal, isso foi uma pessoa que trabalha em consultoria que falou pra mim, Carlos, ninguém vai colocar nada na comunidade porque o pessoal tem medo de chegar lá e colocar resposta, sabe? Então, o pessoal que sabe alguma coisa fica ali escondendo com medo de, sabe, entregar o... Não é nem entregar o ouro ao bandido, é o segredo da coisa. Então, eu fico imaginando como é que é uma implementação no Brasil, porque se o pessoal tem esse tipo de mentalidade, o cara vai fazer a implementação, o que ele vai fazer? Ele não vai documentar, ele vai armar um montão de cadeado, vai botar um montão de cadeado no sistema e na hora que ele sair, sabe, o cliente não consegue resolver o negócio, porque a ideia que fica é essa, porque o pessoal não participa, não participa. E eu fiquei, assim, triste, chocado, quando eu fui ao Dreamforce a primeira vez no ano passado e tinha muita gente do Brasil e tinha muita gente que não queria saber de nada. O pessoal, ao invés de estar lá pra aprender, porque o patrão tava pagando, o pessoal pra aprender, pra fazer os eventos, nada, o pessoal queria saber, era de festa, 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 festa. Aí fica difícil, né? É diferente a cultura, realmente. Mas eu acho que tá evoluindo. É uma iniciativa, são várias. Eu acho que é importante fomentar, sempre colocar o dedo na nossa ferida, porque tem que, as comunidades têm que nascer. Não, com certeza, cara. Tem que ter iniciativa. Então é o que eu tô falando, né? É o que eu falei aqui. Eu não vejo nada no Brasil, eu vou batendo a mesma tecla até que alguma coisa role, porque eu acho que tem potencial, todo mundo tem a ganhar. A Salesforce tem a ganhar, porque aumenta o conhecimento das pessoas de saber o que é o Salesforce. E com essa de curiosidade, de saber o que é a Salesforce, isso permite que a Salesforce possa ter uma penetração, desde o cliente pequeno, que é o SMB, o Small Business, uma companhia que tenha 10 funcionários, para uma companhia grande, que tenha 20 mil usuários, 30 mil, 50 mil, 70 mil usuários. Então é uma coisa que tem que desmistificar, certo? Correto. A nossa agenda, como temos aqui, o nosso próximo evento é dia 30 de agosto, de hoje é um mês. Eu tinha uma ótima surpresa. Quem me segue no Twitter vai saber qual é a surpresa. Uma pessoa altíssima da Salesforce foi e registrou hoje, porque eu coloquei o cara na parede. Falei assim, vem cá, e América Latina? A resposta do cara falou assim, não, realmente, América Latina tem que ser ouvida e são pessoas como você que dão força, blá, 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 blá. Não vou nem jogar confete, mas quem me segue no Twitter, pode ir lá, pode ver. E para a minha surpresa, eu vi lá, o cara registrou. Eu pensei que era para hoje, depois ele só mandou a mensagem dizendo, olha, infelizmente hoje eu não posso, mas no próximo dia 30 eu vou comparecer. Então aviso, o cara é grande, o cara é fera e o que eu coloquei para ele não é simplesmente ele comparecer na comunidade para ouvir o pessoal falar dos planos, do que o pessoal precisa na América Latina, mas também para ele como seus forços e dizer, olha, a gente conhece o Brasil, a gente tem interesse no Brasil, a gente quer, porque a minha ideia é de inclusão, sabe? É inclusão. o que eu coloquei para ele em inglês é, não é somente o pessoal da América Latina ser ouvido, mas é o pessoal também ter alguém que fale para eles. Entende? É uma coisa, é a comunidade da América Latina criar eventos, dizer, seus forços, a gente precisa disso, precisa daquilo. Outra coisa é a seus forços, uma pessoa oficial da seus forços vir participar, não só escutar, mas também passar uma mensagem para a gente, tá? Então, marque essa agenda aí 30 de agosto para o próximo evento. Bem, aproveitando o gancho aqui, posso sugerir uma pauta para a gente estar discutindo? Pode, o próximo slide vai ser esse mesmo. Esse slide aqui é o que eu estou colocando, é como a gente, as regras para esses eventos de MPC for Office Hours e vamos para mencionado durante o evento. Quais são os primeiros tópicos? O que você sugere, Ricardo? Pegar o gancho que a gente, eu peguei vocês discutindo ali, entrei na conversa que é o gancho das certificações, dos paths, qual a melhor maneira, qual o próximo passo, igual vocês estavam discutindo, se tirei o admin, é melhor eu ir para o Advance, se o meu cenário pode apontar para o Sales Cloud. Tá, então deixa eu colocar aqui a primeira coisa é evento no Brasil. Concorda? Lógico, acho que isso é o superfície. Tá aqui, é evento no Brasil. Porque não temos ainda um gímen de evento. Vamos colocar um. tópico nº 1. Próximo tópico. Fiz esse barulho e eu já ia fazer uma piada de mau gosto, cara. Estava pegando água. Tá, tá certo, tá certo. Certificações. Então, sugestões. O que que a gente fala? O Alexandre estava colocando um ponto O que eu estava falando é o seguinte, eu tenho uma certificação só e aí eu resolvi estudar, já que eu tinha feito o admin, eu resolvi estudar para o Advanced Admin. E eu não recomendo isso, eu acho que eu fiz a coisa errada, porque o Advanced Admin, ele é muito abrangente, ele tem coisas de Sales Cloud, Service Cloud, segurança, Reports and Dashboard, Workflows, é parte de Process Automation todo, Data Management, toda essa parte assim, ele é muito abrangente, você tem que aprender muita coisa nova ao mesmo tempo, parece que tudo é novo, então, se você tiver que escolher uma segunda certificação, na minha visão, se eu voltasse atrás, o que eu faria é, eu escolheria a segunda certificação, o Sales Cloud ou o Service Cloud, então, eu faria esses dois, independente da ordem, com esses dois já feitos, aí eu iria para o Advanced Admin, porque você já mata todo o conhecimento que você adquiriu com Sales e com Service, que é um conhecimento grande para a parte do Advanced Admin, entendeu? Aí depois, sim, você faz o Advanced, porque se você olhar o teste, o tipo de questão que eles colocam, realmente é um nível de detalhe que eu nem sei se no dia a dia você precisa disso tudo, entendeu? Então, eu acho que o caminho seria esse, na minha visão. O Carlos, eu sei que ele fez aquele, a segunda dele foi o Application Builder, eu vou deixar você terminar para comentar. Terminei já. Não, tá, o que eu digo é o seguinte, eu quando fiz a de App Builder, nem sabia o que que era, por que que era, e foi a primeira certificação que eu passei assim, de primeira, tá? A maioria das pessoas falham nas certificações, eu pelo menos, eu não passei na primeira de Admin, passei na segunda, no de App Builder, foi a segunda que eu fiz, tá? Então, o que que era? O App Builder, ele era uma, ele era antes, era chamada Developer, alguma coisa, tá? E mudou. Eu acho o seguinte, tá? Existem duas formas, tá? Antes, eu pensava da mesma forma, ah, vou fazer o Admin, vou fazer o Advance rapidinho, porque aquela mentalidade de todo mundo, é no Brasil, é aqui, no mundo inteiro, ah, você tem o Advance, significa que você conhece bastante. Não concordo, não concordo, não concordo mesmo. Só pegando um gancho seu, a maioria dos sites que tem aí no mercado, todos recomendam seguir essa coisa, tirar de mim o Advance. Eu segui diferente, entendeu? Eu não tirei o Advance ainda, não sei se eu pretendo tirar o Advance, em algum momento posso tirar, mas eu acho que tem várias certificações interessantes que eu vou tirar antes do Advance. o lance da certificação, cara, eu sou o mesmo que já briguei com gente na internet, porque a pessoa fala, porque eu tenho várias certificações, eu falo, você sabe o que você faz com essas certificações todas? Sabe? Porque eu tenho várias certificações, eu tenho 300 badges no Trailhead, cara, é uma faca de dois gumes, pô, sabe, você Trailhead, as badges, você pode chegar lá e pode, você vai, você faz, você dá uma procura na internet, eu não vou dizer nem o nome da cultura, do país, mas é uma coisa que todo mundo sabe quem é. Galera, vai, cara, procura e acha a resposta de tudo. Mesmo isso é uma coisa para certificações. Então é o seguinte, eu, na minha opinião, eu procuro fazer as certificações as quais eu posso usar e posso, assim, aplicar imediatamente. Então a de App Builder, eu fiz assim mesmo de, sabe, de laranja, porque eu não sabia melhor o que era e o que não era. Hoje, eu penso exatamente da mesma forma. Por quê? Por quê? Porque, para mim, o admin é o básico, você tem que fazer. Você não faz admin se você for cair na parte de developer, ou arquiteto. Eu vi um cara hoje, o cara tem seis certificações e a última dele é a de arquiteto. Então, porque o cara não mete a mão na massa, o cara não é um admin, o cara não é nem um developer, mas criou esse caminho aí de application no arquiteto que está lá com seis certificações. Então, eu acho o seguinte, o básico é o admin, você tem que começar para você saber o básico. Agora, o que acontece? Depois que você faz o básico, esse negócio de você ter todas as certificações, eu acho que é relativo, porque se você trabalha como consultor, tudo bem, tanto que a chamada é a família, é consultant roles. então é você pegar o sales, é o service, é o field service, community e tal. Mas se você não trabalha como consultor, você trabalha em uma empresa normal, sabe, que o teu cliente é só aquele ali, você trabalha de segunda a sexta, você está, é só aquelas coisas, eu não sei por que você fazia todas as outras certificações para dizer que tem, sabe, eu não vejo, eu não vejo o porquê disso, mas tem gente que pensa. Não é isso não, Carlos, o meu ponto foi o seguinte, se você fizer o sales e o service cloud, provavelmente a sua empresa usa isso, pelo menos o sales, então você já ajuda, e você, na hora que você fizer o advanced, você, a quantidade de assuntos novos não é tão grande, porque o advanced já tem, já engloba muita coisa de service e de sales. Sim, você... antes te ajuda a estudar para o advanced, você não fica tanto tempo estudando para o advanced, esse é o ponto. E o ponto número dois é o seguinte, por outro lado, você estudar para o advanced é interessante porque ele vai fundo em algumas coisas de Salesforce, inclusive você vê até um pouco de código, então eu acho que você aprende bastante de Salesforce quando você estuda para o advanced. Eu concordo com o Alexandre nesse ponto, eu acho que o que deve ser levado em consideração é o seguinte, que é o que você planeja para a sua carreira e com o que você gosta de trabalhar, entendeu? Por exemplo, no meu caso, eu, há dois anos atrás, eu trabalhava com o Salesforce desde 2010, como usuário até antes disso, tá? E trabalhei muito tempo com o Classic e depois com consultoria e eu coloquei o App Builder como uma missão, essa certificação para me atualizar, entendeu? Então, eu fiquei um tempo estudando, utilizando o Trailhead e me qualificando para ser mais assertivo na consultoria de implementação e migração para o Lightning. E o App Builder contribuiu bastante nisso, entendeu? Exatamente o ponto, exatamente o ponto. Eu sei o que o Alexandre está falando. Alexandre, você já fez a prova do Advanced Admin? Não. Pois é, eu sei exatamente o que cai lá, o que cai neles, por que eu não fiz o Advanced Admin? Porque se eu fizer o Advanced Admin para mim hoje, primeiro, você faz o Advanced Admin em dois casos. Um, se você tem a experiência, se você trabalha com o Salesforce há cinco, seis, sete anos, você corre o risco de ter muita coisa lá que você nunca viu. Principalmente se você for um Admin solo, se você trabalha em uma companhia que você tem cem empregados e você usa, pode usar o Sales ou o Service, tem muita coisa que você não vai usar. Se você nunca usou Forecasting, se você não usou Territory Management, se você não usa produtos, Entitlement, Pricing, preço, esse negócio em produtos, cara, isso é o que cai no Advanced Admin. Nesse ponto, eu concordo com você. O ponto que eu queria dizer é o seguinte, eu ainda acho, todo mundo que me pergunte hoje, eu ainda acho, você fez o Admin, faça direto o App Builder, exatamente pela razão que eu disse várias vezes e pela mesma razão que o Ricardo acabou de comentar. O App Builder, uma pessoa do trabalho, eu não vou dizer quem, mas uma pessoa, uma idiota, que sabe, só tem uma certificação de Admin, trabalha com produto há cinco anos e eu falei, olha, eu tinha que fazer App Builder, ah, mas no nosso aqui nós não vamos criar aplicações novas. Isso é uma coisa extremamente boçal, porque o App Builder, ele é exatamente o que o Ricardo estava falando e é a minha bandeira. A pessoa que faz o App Builder, o que você aprende com o App Builder, você usa para todas as outras aplicações. Você aprendeu o App Builder, cara, você vai usar o App Builder no Sales, você vai usar o App Builder no Service, no Community, qualquer outra que você tiver que fazer, você vai usar. que são os princípios de você criar uma aplicação, é você point and click, é você criar componente, é você cair em Lightning. Então, hoje, se alguém me pergunta, Carlos, depois do Admin, qual que você recomendaria? Não teria nem o que discutir. Admin, App Builder na cabeça. Você faz o App Builder, porque o App Builder você não precisa nem, porque para você fazer as outras, você precisa ter pelo menos o Admin. Mas para fazer o App Builder não tem pré-requisito nenhum, você pode chegar ali com a cara crua, sem experiência nenhuma, pegar e fazer a certificação de App Builder. As outras... Eu acho que tem um ponto que, assim, vamos lá, se você é um consultor, você tem que aprender no mínimo as duas clauses que são básicas, que é Sales e Service. Senão você não vai agregar valor para o teu cliente quando ele for implementar o Salesforce, entendeu? Então... Sim, Alexandre, deixa eu... Eu chego lá. Eu chego lá. Por que que eu falei o lance do App Builder? O App Builder eu acho que você tem que ter, sabe, se você trabalha para uma empresa, se você trabalha para uma Coca-Cola, se você trabalha para uma Price, se você trabalha para uma Deloitte, o Admin e o App Builder você tem que ter. Agora, o que que acontece? 99, eu ia dizer, 100% das pessoas usam o Sales, né? O arroz e feijão da Salesforce é o Sales. Sem o Sales Cloud eles não existem. Agora, o que que acontece? Existe você usar o Sales Cloud arroz com feijão ali simples, sem usar muita coisa, ou existe você usar todos os recursos? É você usar campanha, que é uma coisa que nem todo mundo usa, é você usar produtos e usar a parte de preços, que nem todo mundo usa, tá? Então, eu acho que a partir do momento que você faz o App Builder, que você sabe como criar aplicações em qualquer ambiente da Salesforce, aí sim você cai para a especialização, concordo, Sales, tá? Nem todo mundo tem Service, sabe? Nem todo mundo, o Sales, todo mundo tem, eu te dou um exemplo, te dou um exemplo grande aí, em Orlando, tem uma companhia, qual o nome daquele advogado? Acho que é Murphy & Murphy, Morgan & Morgan, tá? Morgan & Morgan, cara, é uma das maiores companhias, um dos maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos, e o cara vive de clientezinho, Pô, atropelamento, aquelas coisas, porta de cadeia no Brasil. O que acontece? Eu fiz uma entrevista com um cara, o cara falou assim, Carlos, a gente não tem Service, o nosso negócio aqui é só Sales, mais nada, sabe? Mais nada. Então, por que você vai aprender Service Cloud com o ambiente desse cara se ele não usa, se ele não tem? Eu concordo, você é consultor, porque qual é o ciclo? Você vende, você está usando Sales Cloud, você vai manter aquele cliente, se é que você vende é um produto ou é um serviço, vem o Service Cloud. Então, se você é uma companhia como o Best Buy, você vai, você vende uma televisão, o Best Buy vai e te vende uma televisão. Então, você comprou ali, você comprou no website dele, o que você está usando? Você está usando Sales Cloud, de repente, você está usando Commerce Cloud. Criou. Você comprou essa televisão? Você comprou uma garantia para a televisão? Ah, sim, comprei mais um ano de garantia. Boom! Você já está em Entitlements, que é uma porção do... É uma parte que o Service Cloud governa. Aí você chega com um problema de ter o 3, 4 meses e sua televisão não está funcionando. O que você faz? Você vai e liga. Boom! Está na garantia. Onde é que o cara vai ver que você tem garantia e não tem isso? Isso está no Service Cloud. Ah, porque eu preciso de um técnico para vir consertar minha televisão. O que rola? Field Service Lightning. Entende? Ah, porque... Aí sim você agrega valor. Sacou? Você, uma companhia como elas, o que elas vão criar? Em vez de ficar uma pessoa no telefone, atendendo o telefone, atendendo o e-mail, o que você vai? O Ricardo tem a resposta. Comunidade. Você entra no site, o teu site ali já tem um plug para a comunidade criada com o Salesforce e você fala assim, poxa, eu estou tendo um problema com essa televisão aqui. A imagem está... Sabe? Não está nítida. Pô, você vai na comunidade, você já criou artigos de Knowledge Articles, você criou isso aonde? Em Service, você dá um link para o negócio, o que você faz? O cara vai lá dar uma pesquisa, encontra a resposta, ele não precisa ligar para o Helpdesk, não precisa ligar o número 1-800, ele não precisa mandar um e-mail, ele não precisa nem ir na web e criar um caso lá. Por quê? Ele pegou isso pela comunidade. É o autoatendimento, o Self Service, é que toda empresa quer. Pois é, mas é isso que eu estou falando. Então, esses tipos de cloud, esses tipos de certificações, eles começam a tomar volume e ter uma presença a partir do momento que você pensa grande e que você vai fazer. Porque também você não vai pegar uma empresa com 10 funcionários e vai botar todas essas coisas porque você está... Acaba você pegando tipo um carro que as rodas do carro são mais caras do que o carro em si. Eu acho que nós concordamos no negócio, o admin é o básico, você tem que fazer. Na minha opinião, outras pessoas podem concordar ou não, o app builder é o coringa no carteado, serve para tudo e aí sim. Porque o app builder não é uma certificação orientada a negócios. É uma orientação extremamente técnica. Quando você passa a fazer sales, service, community, todas as outras que tem, market cloud, todas essas coisas, você está se dedicando a um niche específico. Então, eu acho que você como vendedor, você como trabalha em uma empresa de consultoria como trabalha o Alexandre, como trabalha o Ricardo, como trabalha o Marcelo, você tem que aprender de tudo um pouco e tentar vender todas as soluções. soluções. Agora, não é aquela coisa, é o que eu falei no início, eu acho que você faz as certificações de acordo com as suas necessidades. Eu não tenho sales, comecei a estudar sales essa semana, não tenho a advência de mim, pretendo pegar a advência de mim e os sales até o final do ano. E aí eu fecho, porque eu acho que aí eu completo as certificações básicas que você tem que ter conhecimento. Agora, tem que usar, porque se não usa... Falando sobre esse negócio de mudando um pouco de assunto de certificação, teve... Desculpe, Marcelo, você tirou de mil que você ia falar alguma coisa. Cadê o Marcelo? Marcelo? Marcelo colocou em mudo de novo. Ele tinha tirado... Ele deve estar com barulho em casa, mas o microfone está aberto, mas fala, Alexandre. O que eu ia falar é o seguinte, eu recebi um convite para um call que teve segunda-feira que eu acabei não conseguindo participar, falando sobre a importância em seus forços de você ter um perfil de business analyst. Aí, eu me lembrei de um projeto que eu participei há uns dois meses atrás, três meses atrás, que eu era um cara aqui nos Estados Unidos, tinha mais um contratado aqui nos Estados Unidos e sete pessoas na Índia. A minha empresa é indiana, é a InfoSys. gente, assim, esse garoto tem 28 anos de idade, tem oito ou seis anos, tem seis anos de experiência de Salesforce. O currículo dele tem cinco páginas, assim, super detalhado, prolixo até, tá? Depois de uma semana e meia, eu tive que dispensar o garoto, porque ele, assim, no início eu falei, poxa, eu tenho um ano e pouco de experiência de Salesforce, eu tenho pouca coisa em projeto, mas eu tenho muito experiência em projeto, eu sou muito mais velho que você, etc., você vai me ensinar a sua resposta aqui, ele falou, ótimo, não sei o quê. Gente, olha só, o começo era a parte de levantamento de requerimento, ele não conseguia entender coisas básicas, estava na mesma reunião com ele, o que que eu estava? Se eu falar uma ligação com o cliente, eu já volto, tá? Tá bom. Ele não conseguia entender coisas básicas e depois da reunião eu tinha que explicar e eu tinha que rever os produtos dele que estavam incompletos, que estavam errados, foi muito ruim. E depois, quando eu tive que abrir o Salesforce, na minha própria org, falando sobre produtos e cotações, ele não sabia isso dentro do Salesforce. aí eu pensei, como é que esse garoto passou e se certificou? Eu não consegui entender isso. Então, o que eu percebi, que aí foi, por que que eu estou falando isso? Porque isso vai ao encontro desse call, desse cara que eu não me lembro qual é, que fez na segunda-feira agora. Gente, as pessoas aprendem e estão tão acostumados, estão tão interessados em aprender, em ter certificação, isso e aquilo, mas eles esquecem do básico. O Salesforce, por si só, não resolve nada. Ele está aí para ajudar uma empresa a resolver as questões dela de vendas, de serviço, de comunidade, de marketing. Ele, por si só, como toda ferramenta de IT, ele, por si só, não é nada. Então, se você não consegue entender o que o teu cliente quer, por mais certificado que você seja, por melhor que você seja, você não agrega muito. Então, isso que as pessoas têm que começar, pensa, gente, tem que entender o negócio do cliente para conseguir entender o Salesforce melhor. Por que tem gerenciamento de território? Porque a vida real, o território existe. Em todos os lugares, as grandes empresas são assim. Se você não entender como é que funciona a cotação, como é que funciona uma reunião de pipeline, como é que funciona um território, etc., você não agrega. Não, pô, isso aí, acabei de colocar aqui. Dá para ver o slide aí? Sim. Conflito. Muitas certificações de pouca experiência? Pois é. Não, isso é uma coisa que acontece, acontece muito, cara. Isso é específico, assim, eu posso falar de cadeira, porque eu e você somos exemplos básicos disso aí. Pô, 30 anos aí, praticamente, de experiência em TI, né? Tanto no Brasil, quanto aqui nos Estados Unidos, Canadá, Europa e outros lugares que eu trabalhei, que você trabalhou, a resultado, dois anos atrás, três anos atrás, eu decidi cair em Salesforce. Aí, o que é que eu pego? Pego gente da mesma idade, que já trabalhando com produto, né? Há cinco, seis, sete, dez anos. Mas, ao mesmo tempo, você encontra gente aí com cinco anos, que nunca trabalhou na vida, a não ser com Salesforce. Então, o que os caras pensam? O cara pensa que é só chegar ali, ó, eu vou chegar aqui, ó, vou sentar com você, deixa eu colocar aqui um campinho aqui, criar um custom field aqui, um, né, um objeto ali, vou fazer um dashboard aqui bonito e pronto, acabou, um process builder, e barará, 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 e resultado? E o cliente? E os requerimentos do cliente? O pessoal não pensa assim, eles acham, sabe, essa geração acha, isso não é só em Salesforce, não, é uma geração que está aí nova de point and click, né, que o pessoal, tem muita aplicação que você vem, você, vamos dizer em inglês, out of the box, o produto está ali, pode ser Salesforce, pode ser SAP, pode ser vários outros produtos, e o cara simplesmente fala assim, não, o produto está pronto, e você instala, não é assim, não é o cliente que tem que se adaptar, totalmente ao produto, mas também o produto se adaptar, ser flexível, para atender as necessidades do cliente, se não, cara, você, você, você entorta, você tem um business model de uma forma, você não pode mudar ele fundamentalmente, simplesmente, para, 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 para aderir ao produto, tem que ter um meio termo, concorda? e nesse caso, esse, 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 rapaz, era um desenvolvedor, né, que você não pode falar, programador hoje em dia, que eles ficam ofendidos, né, ele era um desenvolvedor, ele ficou, ah, trabalhei nessa empresa um ano, seis meses, ele ficou fazendo relatório, durante seis meses, só fazer relatório, aí eu fiquei pensando, ele nem entendia o relatório que ele estava desenvolvendo, que ele estava configurando, ele não entendia, ele não entendia os programas que ele estava desenvolvendo, então, na minha época, quando eu, quando eu era programador, você era meio que um programador e analista de sistemas, você fazia todas, cara, você chutava com as duas, você tinha que entender o business, hoje em dia, com essa separação, eu acho que, se por outro lado, ficou melhor em termos de produtividade, de gerenciamento, etc, o outro lado é que as pessoas são, trabalham com uma tecnologia, fazem, tipo, codificam em cima dessa tecnologia e não entendem bolhufas os que estão fazendo, nada, isso é uma coisa que, se você está começando agora, preste atenção nisso, entenda o business, não, com certeza, pô, eu vi que o Marcelo estava aí, Marcelo, deixa eu tirar, Marcelo estava aqui em mute, continua em mute, cara, acho que ele se fechou, Marcelo? Oi, estou aqui, diga aí, Marcelo, beleza? Beleza, e você, cara? Tranquilo aqui, Marcelo, estamos aqui com o Alexandre Lordello, meu camarada aqui de Orlando, eu estava escutando aqui a conversa, isso, Alexandre, o Marcelo, não é um programador, né? O Marcelo é um admin, trabalha na UPE lá com o Ricardo, e eu tenho trabalhado junto com ele também, gente boa. Marcelo, cara, se eu te ofendir, não fica chateado comigo não, tá? Não, de jeito nenhum. Não, não, pô, não se preocupa não, para mim, o Finei precisa de muito. A gente perdoa, Marcelo é paulista também, igual o Ricardo, a gente perdoa. Hoje está zero a zero aqui, cara? Dois cariocas e dois paulistas, aí, estou esperando para entrar um baiano, na história. Mas fala, Marcelo, você tinha algum comentário aí, uma pergunta? Não, não, eu só estava escutando mesmo, era mais eu estava escutando a conversa entre vocês do que qualquer coisa, acho que deve ter me desmutado sem querer. Não, tá, e me diz então, qual é a tua perspectiva, Marcelo, o que você acha do que a gente está falando aí, esse lance de ter várias certificações, não ter experiência? Cara, eu acho que, na verdade, eu acho que assim, é uma linha tênue entre a certificação e a experiência, né? Porque você tem que meio que seguir um pouco o que o mercado procura, na real. Então, se o mercado procura mais certificação, você acaba indo mais para o lado da certificação, se o mercado procura mais experiência, mas eu, assim, na minha opinião, acho que sempre a experiência vai ter um peso maior. Ah, com certeza, com certeza, porque, é outro negócio, eu conheço, eu te dou um exemplo, tá? Você pode conhecer, pode, não sei quem não conhece, eu sei que o Alexandre conhece, Steve Moe, tá? Não conheço. Pois é, se você participa na comunidade Trailblazer, né, da Sucesso da Salesforce, o cara tem o grupo só dele, sabe? Tipo, o nome do grupo é Who Owns Me A Beer, né? Quem tá me devendo cerveja? Porque o cara gosta de uma serva. Mas, resultado, o cara, bicho, é o cão chupando manga, o cara, de, 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 de fórmulas, o cara conhece muito pra caramba pra chuchu e a beça. Relatórios, o cara conhece muito pra caramba pra chuchu e a beça. O resto, eu não posso dizer que o cara não conhece, tá? Mas isso é o forte do cara, o cara se nego, sabe? Ele focou, ele se especializou, né? É, se ele não, se ele não responder, dificilmente outras pessoas vão responder. Eu conheço gente mais fera do que ele, pra te ser sincero, tá? Mas ele é o cara, nesse, nesse, nesse aspecto. Você pensa que o cara tem o quê? 20 certificações? Ela tem uma. Não. Tem uma. Tem uma. Então, é até um negócio. Então, você fica, fica nesse vício aí, de ter várias certificações. Eu tô pegando as minhas, cara, porque eu tô tendo a disponibilidade, entende? Sabe? E, assim, são associadas, tanto porque, como eu falei antes, o admin é básico. Todo mundo tem. O app builder me ajudou, pô, só ajudou, cara. Me ajudou a entender Lightning, né? Me ajudou a entender como é que você tá no clássico, você tem um botãozinho lá, um quick action no clássico, funciona de uma maneira, no Lightning já funciona de outra maneira, totalmente diferente, cara. Você já se perde, né? Você tem que criar um quick action, você pode criar um custom action, um global action, sabe? São coisas assim diferentes. E o app builder te ajuda nisso, né? Você vai, você tá no clássico, o que que você edita? Você edita um objeto, e você edita ali o page, né? Quando você vai pro clássico, pro Lightning, a coisa já muda de figura, porque você tem um object page, você tem um record page, né? Então, dentro do teu, você tá ali, você, por exemplo, você tá lá em accounts, quando você dá lá, você clica no setup, você edit page, você não vê aquela página que a gente vê normalmente no clássico, você vai ver a Lightning page que é feita daqueles componentes, né? Daqueles campinhos que você vê lá no clássico, mais os componentes que você pegou e criou novos em Lightning, sabe? Então, esse é o tipo de coisa que você aprende pra caramba no app builder, tá? Então, aí depois eu comecei a trabalhar com suporte, então eu peguei service pra aprender o que que é, Você criar um case, você criar um kill, né? Um escalation rule, esse tipo de coisa. Peguei isso, depois fiquei sabendo que tinha o field, service Lightning, que tem a ver um com o outro, sabe? Fiz, e agora peguei community porque você tá engajado, você pode criar casa de community, é complementa, tá na mesma área. Agora, eu vou dar, eu tô dando uma guinada aí de 180 graus, eu tô caindo, comecei a ver sales, porque é como o Alexandre falou no início da conversa, o sales é o bread and butter, né? É o arroz e feijão, é o básico. Se você não tiver, não souber sales, você fica mal, porque todo mundo usa sales, você usa relatórios, usa oportunidades, leads, campanhas, esse tipo de coisa. Então, agora eu tô fazendo esse e espero pegar aí com mais um mês e até o Dreamforce, cara, eu quero ver se eu pego o sales e o advance admin, mas assim, o advance admin eu vou pegar depois, complementando o que o Alexandre falou, o advance admin eu vou pegar todas essas outras coisas aí que você já viu, que é o básico do admin, você vai aprender um pouco sobre sales, um pouco sobre service, sobre community, sabe, security, todas as coisas juntas fazem o advance admin e mais um pouco, né? E mais um pouco. Então, eu conheço muita gente que tem o advance admin e nunca usou, porque, pô, é o negócio das coisas que a gente tava conversando antes, forecast, muita gente que não usa, sabe, territory, pô, não conheço um que use, e aí vai, você pode, você precisa ser muito mais maduro com a ferramenta pra começar a usar esses módulos, Exatamente, exatamente, então a pessoa fica na, é aquela coisa, você acha assim, né, ah, você tem o advance, você tem o admin, tem o advance de mim, então, já imediatamente denota, pô, advance, é um nível maior, a mesma coisa, você tem, compra um carro, aí tem lá, tem o carro modelo Honda, aí tem lá uma tagzinha escrito Super Honda, aí você fala assim, não, pô, isso aí é maior, né, então, são esses tipos de coisas que, né, fica na cabeça da pessoa que faz você pensar, porque tem que ter, e eu não acho que necessariamente que tem que ter, não, sabe, espera-se que tenha, mas, é como a gente tem comentado, eu acho que a experiência vale, fala muito mais alto. Ah, eu super concordo, eu acho que a experiência no dia a dia é o que mais conta. É, pô. O que mais? Alexandre, Ricardo, o que vocês comentam mais? Bem, cara, eu acho que é por aí mesmo, eu acho que essa certificação é importante, a experiência também, escolher o que é um, o que é importante para a sua carreira naquele momento que realmente você gosta de trabalhar e eu acho que essa base do Salesforce, precisa de mim, falando do System Administrator e App Builder, eu acho que teria que ser a base para todo mundo que quer entrar nesse universo do Salesforce, porque ele dá um bom fundamento, entendeu? Para esse crescimento. Depois, aí eu acho que é opcional você escolher em algum momento seus cloud, service cloud, community, de acordo com a sua preferência, sua necessidade ou o que você está planejando para a sua carreira. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, porque faltam quatro minutos para terminar, voltando ao início do nosso papo sobre os eventos Dreaming, tá? Eu nunca fui em nenhum desses eventos. Carlos, me fala um pouquinho como é que é o jeitão desse evento, é como se fosse um mini Dreamforce, como é que acontece? Como é que é a agenda desses eventos? Cara, a agenda é a seguinte, a diferença para o Dreamforce é que no Dreamforce você assina, você registra para as agendas, você chega lá na hora certa, você está lá para ver. Nesses eventos regionais de Dreaming, várias pessoas se inscrevem para serem palestrantes. Então, depois que eles recebem isso, muitos são aceitos, outros são rejeitados, eles colocam as agendas, então nesse caso são dois dias. Então, geralmente é no hotel, o hotel tem vários salões e de hora em hora tem um evento diferente. Então, tem uma pessoa que de repente vai falar, pô, os benefícios de se usar, sabe, Apex, né? Então, tem uns tópicos que são bem técnicos, tem uns tópicos que são mais business, tem uns tópicos que são mais assim, de orientação de carreira, tipo, o porquê de você, o porquê de inclusão é importante. Não tem nada a ver com informática, não tem nada a ver com sistema, mas tem a ver com companhias em geral, não se aplica somente a Salesforce. Então, essas coisas, nos dias que você está lá, não tem como registrar, é você ver a agenda e chega lá e se apresenta e entra no salão para ver. tem vários stands de patrocinadores que são empresas que vendem soluções de Salesforce, e esses vendedores estão lá também. Sempre tem gente da Salesforce, a Salesforce sempre manda uma ou duas pessoas, tipo uma pessoa conceituada, grande, dentro da comunidade para ser a pessoa que abre o evento. Então, tem aquela palestra, a pessoa escolhe um tópico e vai falar uma coisa que tem a ver para motivar a galera. Tipo, você tem um evento amanhã relacionado a futebol, você traz um Ronaldinho desses da vida para dizer a experiência dele e tal, e assim vai. E a pessoa que geralmente encerra o evento é uma pessoa também da Salesforce. Então, tem uma pessoa que abre o evento, faz a palestra inaugural e tem a palestra final de encerramento. Eu fui no Dia Atlanta duas vezes, no ano passado, fui esse ano, fui no Texas Dream, vai ter o aqui da Flórida em novembro, como eu falei, eu fui convidado para o da França, vou ver se dá para ir. tem um cara, uma pessoa que me contactou algumas semanas e me contactou hoje de novo, está querendo criar um Caribbean Dreaming, um evento desse no Caribe. Vamos ver o que dá para fazer isso no inverno, mas eu acho que vale a pena você ir pelo menos uma vez, e depois você eu vou nesse aqui porque aqui perto é na Flórida, eu sou residente da Flórida, apesar de eles não terem convidado nenhum MVP, não sei por que, a gente tem cinco MVP na Flórida, mas eu vou vou ver no que dá, vou ver no que dá, mas para você, você está aí a local, acho que tem a ver. Com certeza. Beleza, obrigado mesmo, obrigado pelo... Ricardo, algo a acrescentar, mencionar? Cara, eu agradeço a oportunidade, o papo hoje foi super interessante, eu acho que a gente tem que fazer isso mais, você faz isso direto, eu tenho que participar mais, a gente tem que trazer mais pessoas também para participar, é sempre interessante falar sobre o seu esforço, eu tenho uma paixão pela ferramenta, eu gosto muito dela, então é legal a gente sempre estar compartilhando esse conhecimento e gerando valor não só para mim, mas para todo o grupo e a comunidade que a gente quer criar aqui, não só no Brasil, mas o seu esforço é um ecossistema enorme, então é uma união de várias pessoas e essa facilidade desse mundo digital que temos hoje de unir essas pessoas nesse bate-papo saudável que a gente teve hoje. Valeu mesmo para o convite. Eu acho que é por aí porque é uma coisa, você pode fazer porque você tem paixão, que é o nosso caso, você pode fazer porque você só tem um tino comercial, você acha que vai bombar financeiramente, não tem nada errado de fazer isso e é uma coisa, é como você falou, a gente está no século 21, você não fala mais em mandar fax, então se você tem essa, o que a Seus Force está falando da quarta revolução industrial, que você fez falar digital experience, digital transformation, essa transformação digital, a gente tem que usufruir isso aí, tem que pegar o que está disponível hoje porque o que a gente fala hoje, você olha do jeito que as coisas acontecem, daqui a 10 anos você vai olhar para trás e falar assim, cara, você lembra? pô, julho de 2018 a gente estava lá falando em lightning, cara, que coisa arcaica, né, porque é uma coisa que a tecnologia está assim, você vai dormir com um conceito e acorda com outro, então o momento é esse, a gente tem que se ajudar porque eu digo sempre, eu estou fora do Brasil há 30 anos, mas ainda acredito muito no potencial do brasileiro, cara, se eu acredito em mim, chegar onde é que eu cheguei, eu tenho que acreditar na galera aí mesmo, então acho que é isso aí, a gente tem que fazer mutirão, não importa se são 20 pessoas participando, se são duas ou três, né, mas a gente tem que continuar fazendo isso aí, comunicar, compartilhar, pô, né, falar com a galera que conhece, falar com o pessoal, pessoal, eu estou participando, eu estou me envolvendo, eu estou aprendendo, está agregando valor e vou lá para frente, beleza? Beleza. Então galera, queria agradecer a vocês todos, queria agradecer a todos aí que compareceram hoje, né, e contar com a presença de vocês aí, daqui a um mês, eu já anunciei, tem um convidado surpresa aí da Salesforce, e espero que a gente possa se ver aí, tá bom? Ok, obrigado, cara, um abração para todos. Uma boa noite para todos. Boa noite, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.